Boa tarde para você que nos acompanha ao vivo pelo canal 19 da NET, 12 horas 38 minutos. Boa tarde para você que também acompanha pela rede mundial de computadores no santamaria.tv.br e ao vivo, live no Facebook. Você pode participar da nossa programação enviando sugestões de pauta para abordagem aqui na programação pelo e-mail jornalismo.santamaria.tv.br para interagir ao vivo pelo telefone 3028 3045, acessando também as nossas redes sociais no facebook.com.br tvsantamaria e no twitter, arroba tvsantamaria19. Olha, após cada chuvarada, geralmente era em função das chuvas excessivas. Agora já uma chuva mais intensa, mais prolongada como se diz, forte e prolongada, torrencial e prolongada, nós já verificamos problemas de alagamentos e lá vem o SOS Prefeitura. Nós estamos com essa pauta já encomendada, mas até por sugestão do próprio, nós esperamos o pão dourar um pouquinho mais no forno para ter mais novidades. E ele cumpriu exatamente aquilo com que você dispôs a vir conversar conosco. Deixou sair da primeira reunião, já tem novidades. Sérgio Roberto Sequim, um engenheiro civil conhecidíssimo da cidade, que nem preciso apresentá-lo mais, com mais delongas, né vice-prefeito? Boa tarde, obrigado por ter vindo. Boa tarde, André Campos. Boa tarde, ouvinte. Nossa TV Santa Maria, estamos aqui mais uma vez. Fico feliz contigo e com os milhares de ouvintes da nossa TV Santa Maria. Sérgio Roberto, na condição de vice-prefeito, lhe coube essa incumbência de criação, de coordenação de um núcleo especial que ontem já teve reunião, né? Exatamente. Os alagamentos, a gente tem sofrido com o alagamento de Santa Maria. Não é de hoje, não é de agora, que é a gestão que está começando, mas parece que os problemas estão se agravando. Exatamente, exatamente, André. Estão se agravando e cada vez mais. E veja bem, uma chuva de verão. A precipitação poliviométrica, ela foi grande, sem dúvida alguma, foi anormal. Santa Maria, cidade do estado, onde a precipitação foi a maior de todas, mas é verão. Então, imagina o que nos espera no inverno, onde nós temos precipitação maior, chuvas constantes, enfim. E a duração do período chuvoso é maior, né? Exatamente. E nos preocupa isso aí. Então, nós estamos trabalhando com planejamento. O prefeito Bolsonaro determinou que trabalhássemos com planejamento, tudo com planejamento, com organização. Então, foi criado o núcleo, né? Núcleo de análise e prevenção de área de risco. Área de risco não é só lagamento. Área de risco também são aquelas edificações ao longo das sangas, dos arroios, nas encostas, que também nos preocupam e que temos estudos. Aliás, os estudos que nós temos, desde 2006, né? O município já tem isso, no IPLAN. Em 2013, eu fui atualizado. E agora estamos atualizando mais uma vez. São todas aquelas áreas de alagamento aqui de Santa Maria. Então, esse núcleo aí, e amanhã é uma reunião. Uma outra reunião. E vamos trabalhando. Quase que semanalmente uma reunião. Em que fazem parte desse núcleo, além do gabinete da governança, do prefeito, a Defesa Civil, a Guarda Municipal, o IPLAN, a Secretaria de Meio Ambiente e a Secretaria de Infraestrutura. Nós temos um conselho municipal de prevenção a desastres também, né? Outro dia, numa entrevista, que eles não se queixaram, disseram que estavam sendo preteridos, que não foram convidados. Não, não tem tempo, está todo mundo começando o recém de trabalho. Estamos começando. Eles vão fazer parte disso aí, sem dúvida alguma. Naturalmente. Por exemplo, a Procuradoria Juíte no município também tem que fazer parte. Mas ela faz, trabalha indiretamente, trabalha quando ela é chamada, nesse sentido. Outras secretarias afins, quando são chamadas, né? Secretaria de Imobiliado Urbano é importante, é. Pô, mas um semáforo, num determinado dia, vai ser chamado também. Então, não adianta uma comissão... Muito grande. 500, muito grande, não vai funcionar. Não funciona. Então, qual é a nossa preocupação, André Campos? A cada ano, ou a cada chuva, novas áreas de alagamento. E a cada vez mais. Vamos ver algumas fotos ali, Sérgio Roberto? Podemos ver. Está lá no nosso monitor, por favor. Podemos ver. Ali é uma área crítica, sempre é alaga ali. A área crítica, Parque Pelo Machado, Rua Maranhão, Esquida Correio, Rio Branco. Exatamente. Alaga. Ali também. E nas adjacências dessa região, também alaga. Orlândia. Orlândia, alaga. No final da Vila Oliveira, alaga. No final do Colômbito 3, Estação dos Ventos, alaga. No final da Vila Xirme, alaga. Na região norte, alaga. Eu falei no final da Vila Oliveira e na Rua Valenciano Coelho. Então, significa o quê? Ali onde se fez um grande valo, também alaga naquela região ali. Próxima rua é Japão. Alaga também, André. Se nós analisarmos, qual é a causa do alagamento? É nas proximidades do Cadena, nas proximidades do Vacacaí, é a sangra da aldeia, é a sangra do hospital. Na região do Passo das Trópias, a pior região, pior região, ao longo da BR-392. É o que mais alaga ali, né? Mais alaga na Vila Ipiranga. Vila Ipiranga. No sentido Santa Maria São Sepé, à esquerda, alaga. Foi um alagamento de um metro de altura, um metro e meio de altura de água. Então, o que ocorre aí? Como eu falei, nas proximidades desses arroios, não há um desassoreamento há muitos anos. Então, esses arroios, o nosso Vacacaí, enfim... O desassoreamento seria a limpeza, retirar o entulho, né? Retirar o entulho, para que a água corre normalmente. Então, urge isso aí. Bom, mas e com os equipamentos que nós vamos resolver? Não. Alguma coisa, sim. Mas, de 500 alagamentos, vamos resolver 10? É o problema do arroio Ipiranga, em Porto Alegre, né? Mesma coisa. Mesma coisa. A mesma coisa. Arroio Dilúvio, arroio Ipiranga... Então, o que nós estamos trabalhando? Primeiro, o governo do Estado tem equipamentos. Tem. Já estamos estabelecendo um convênio com o governo do Estado, no sentido de que aquele maquinário que existe, alguma coisa, seja cedido ao município, seja emprestado ao município para fazer algum trabalho. Também o prefeito Coçobomi caminhou, caminhou em Brasília, do Ministério da Integração, recursos também para desassoreamento. Nós estamos pedindo 4 milhões e meio de reais para também esses trabalhos. Então, é muito importante esse trabalho conjunto, além da educação ambiental. Hoje, André, se tu percorrer a Avenida Boros e Veneiros, no sentido centro-bairro, a começar da rua Silva Jardim, em direção ao bairro, tu pode olhar todas as caixas receptoras d'água, bocas de lobo, todas bocas de lobo, totalmente entupidas. Entupidas, totalmente entupidas. Qual é a finalidade da boca de lobo? É receber água e, através da canalização, ser conduzida um copo. É chamada caixa pré-filtro, né? Caixa pré-filtro. O que está acontecendo? Ela não entra na caixa. Então, simplesmente, a caixa receptora não tem valor algum. Bom, mas o município tem que fazer esse trabalho? Tem. Tem que fazer esse desentupimento. Mas se tu olhar o material lá depositado, é muito triste isso aí. O município não dá conta. Não dá conta. Não dá conta. Mesmo terceirizando o serviço, não dá conta. Tamanha é a enxurrada de detritos. É detritos. Eu lembro. Eu até tenho uma coletânea de fotos acerca de um trabalho. É muito triste. Só no ano passado. Impressionante o que foi. Passa pelos nossos jovens, a educação ambiental na escola, de chegar em casa e dizer, pai, vamos cuidar, pai. Mãe, enfim, manos, vamos cuidar. Vamos cuidar para nós ter um local, depositar o lixo, enfim. O município também preocupado também com o lixo seletivo, também já está... Algumas associações já estão trabalhando. Há uma preocupação do prefeito, preocupação do secretário de meio ambiente, né? O Deco, o Deco Domingues, está trabalhando, o André, nesse sentido. Então, passa por uma educação ambiental também. Mas é um trabalho, como foi falado. Não é curtíssimo prazo. Não é assim, pô, já está resolvido, não. Nós estamos trabalhando com planejamento e a curto, médio e longo prazo, queremos resolver, sem dúvida alguma. Na questão da Orlândia, no ano passado, aqueles alagamentos graves que aconteceram... A Orlândia é uma cadena, tu viu? É, é uma cadena. É, é uma cadena. E naquela, e também a estrada, assim, que deveria ter trazido a foto. Ali, ali onde atravessa na estrada de espação CPE, tem uma tubulação grande, mas dentro do tubo grande tem outra tubulação da Corsã. Então, ela reduziu de maneira tal a vazão que seria pra não atravessar, porque a estrada ficou, o leito da estrada ficou como uma barragem. Exatamente. E a tubulação da Corsã passa dentro da tubulação que seria pra dar vazão. Resultado, o espaço era muito pequeno, as garrafas PETs trancavam tudo e literalmente bloqueou, aí virou uma grande barragem. É, até pra ajudar, caso semelhante, na região da Chaca das Flores, lá em cima, na rua Silvio Romero, né, próximo ao antigo balneário do Seidel, lá em cima. Lá em cima. O que que acontece? Nós temos um bueiro, uma seção, né, engenharia, eu digo seção, o tamanho do buraco onde passa a água, a seção. Então, uma seção de 4 metros quadrados, 4 metros quadrados. Aí, recebe a água aí, a água é conduzida até uma boca de lobo. E, a partir daí, é um tubo de 1 metro de diâmetro. Então, a seção de 4 metros quadrados, ela vai ser reduzida, pra quê? Vai ser reduzida por uma seção de 2 metros quadrados, a metade, quer dizer, então, em vez de aumentar, como tu disseste, vai diminuindo. O que que vai acontecer? Vai chegar um momento que, naquela caixa, não vai dar vazão, a água sai por cima, vai pra rua, vai nas residências, enfim. Então, cada vez mais, a defesa civil, dando laudos, laudos de dizer o seguinte, ou reforcem as suas estruturas, ou retirem-se do local. Já é área de risco. Então, áreas, em outras épocas, terrenos normais, como estrutura, hoje, né, por estarem localizadas ao lado de Maçanga, já é preocupante essa situação. Aqui, você falou sobre os arroios, né, o Cadena, notadamente, e aquele que tem na Avenida Itaimbé. E, na maior parte dele, que a cidade não vê mais, não enxerga mais, tinha, existia uma obra de infraestrutura, de estrutura com muros de contenção de pedra, valiosíssimo. Pelo trabalho artesanal, pelo trabalho estrutural, assim, e, com o tempo, ele caiu, né, como é que se pode dizer, desabou, desabou, se foi, e se perde. Ali, naquela Avenida Itaimé, ainda se consegue enxergar parte desse patrimônio de pedra que se fez, mas, infelizmente, está entulhado também. É, uma outra região que nos preocupa, há poucos dias, o município, tu visse aí, a obra que foi feita, ao lado da prefeitura, né, um buraco com um diâmetro de 20 metros. Alguém diz, ah, mas vamos colocar terra e pedra. Não, não é assim, quer dizer, é uma tubulação com 6, 7, 8 metros de profundidade e que tem que fazer o quê? Tem que fazer a recomposição dessa tubulação. O boego, enfim, para depois fazer o aterro. Então, está sendo concluído. A Avenida Itaimbé é muito preocupante. Nós temos muitos prédios aí, que não é de hoje, que as águas passam por baixo, não é? E que estão bloqueados hoje, então, é preocupante a situação aqui em Santa Maria. Resulta, eu estou com o nosso tempo estourado, mas acaba estourando aonde? Na Rua Riachuelo. Na Riachuelo, exatamente. A Rua Riachuelo ali é um sumidor aquilo ali. A Riachuelo, a Rua André Marques, André Marques também. André Marques. E a partir da Rua Riachuelo, vão para onde? Lá para o Itaimbé. E começam a bloquear, como nós falamos, de ser dos alicerces. Então, olha, é preocupante outra coisa, André, eu sei que o tempo está esgotando, mas de qualquer maneira, aquelas construções na beira de sangas. Hoje, no município, é uma legislação federal, está no Código Florestal, eu tenho que recuar 30 metros. 30 metros da borda da sanga. Puxa vida, mas eu estou perdendo terreno, as informações são muitas dos investidores. Mas se o município também não olhar esse lado aí, puxa vida, também nos preocupa, não é? Essas construções, ao longo, na divisa de sangas também, temos que cuidar, temos que fiscalizar e nós temos que respeitar. Foi muito bom, Sérgio Roberto. A gente quis trazer exatamente a conversa para esse patamar. para onde não é visto o problema. Porque a gente só enxerga o alagamento e o alagamento é uma consequência. Exatamente. O alagamento não é o problema. Não. A gente diz, ah, agora de novo o problema, mas tem que voltar antes. Ele faz o alagamento lá na ponta porque tem alguma coisa antes que está fazendo com que ele aconteça lá. É isso aí. E se nós formos ver, é bem como você está focalizando. A partir da questão da construção civil, desordenada, alguma coisa que pode ser revista. Inclusive o próprio plano diretor agora que está sendo revista. André, a natureza é maltratada. Nós tratamos mal. O que ela faz? Eu vou retribuir. Retribui de que maneira? Com o alagamento, com essas coisas todas aí. Então, temos que zelar. Tu que gosta do meio ambiente, enfim. É por aí. Vamos lá. Muito obrigado, Sérgio Roberto. O assunto está em aberto. Apenas um começo de conversa aí. Nós vamos dar continuidade. Amanhã vai ter a reunião desse núcleo e vamos dar continuidade. Nós vamos buscar recursos. O DENIT também, nós temos algumas áreas ao longo de BRs e que também causam alguns transtornos. Também vou falar com o DENIT, falar com o DAI, enfim, também para ser parceiro nessa Missão Árdua. Missão Árdua. Vice-prefeito, obrigado, Sérgio Roberto Sequin. O Santa Maria agora tem o apoio cultural da Unimed. Santa Maria, a nova Unimed Card voltou ainda melhor. Sim, de água, Rio Grande do Sul. Não deixe privatizar esse bem. Hoje é o Dia Mundial da Água. Olha aí. Estamos falando do assunto do meio ambiente, né? A correta condução das águas. Correta e apropriada a condução das águas. Sistema Integrado Municipal, sim, trabalhando pela qualidade e modernidade do transporte público. Um pequeno intervalo e nós vamos falar sobre a FEISMA. Cassismo já está comercializando espaços para expositores da FEISMA 2017. Dezessete. Dezessete.